Olá, eu sou Marcos Fernandes e você já sabe, esta é a nossa websérie Inclusão e Acessibilidade. Esta causa também é sua. O episódio desta vez é sobre deficiência intelectual, nesta produção que é do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, UNEAD, com o apoio importantíssimo da PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino da nossa instituição. Além do PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade. Neste episódio, eu tenho a grata presença da professora Miriam Bedin Godoy, do Departamento de Pedagogia, aqui do Campus Irati, onde nós gravamos esta conversa. Professora Miriam, inicialmente, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição em compartilhar o seu conhecimento. E eu que agradeço, professor Marcio. E bom, nosso tema hoje é deficiência intelectual. Então, eu começaria a nossa conversa lhe pedindo para nos contextualizar o conceito e como identificar isto, tanto no ambiente escolar, no ambiente aqui da universidade, por exemplo, quanto em casa. Então, a deficiência intelectual, ela se caracteriza no desenvolvimento da criança. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, você percebe que algo está destoando. Então, por exemplo, a criança, dentro das cinco áreas do desenvolvimento, a linguagem, a cognição, autos cuidados, o comportamento motor dessa criança, a socialização, ela vai ter alguma dificuldade em alguma dessas áreas. Então, normalmente, a gente consegue perceber logo que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, a deficiência intelectual, ela é caracterizada antes dos 18 anos. Então, antes dos 18 anos, você já consegue realmente perceber se essa criança tem uma deficiência intelectual leve, moderada, severa ou profunda. Então, no caso de uma deficiência intelectual, sem uma outra associação, porque também pode ocorrer a deficiência intelectual associada, por exemplo, a uma síndrome, que também vai causar uma deficiência intelectual. A senhora mencionou, diversas vezes, crianças. Então, eu pego esse gancho. Identificação precoce é possível ou há uma espécie de padrão, uma faixa etária? A senhora mencionou antes, até os 18 anos. O que a gente poderia orientar nesse sentido a nossa audiência? Então, por exemplo, você verificar no aspecto da linguagem. Como é que essa criança está evoluindo? Como é que está desenvolvendo? Como é que está sendo o repertório de linguagem dessa criança no processo de desenvolvimento? É claro que cada criança tem o seu processo de desenvolvimento singular. Aquilo que não tem como eu comparar uma criança com a outra. Porque isso também vai depender dos estímulos que essa criança tem no contexto em que ela está inserida. Vai depender também da família, do ambiente escolar, se ela já está frequentando ou não. Mas a gente consegue já visualizar alguns sinais que algo está destoando dentro daquilo que a gente tem como normalidade. Certo. A senhora mencionou o conceito de deficiência intelectual. Retardo mental é uma outra expressão que a gente escuta. São sinônimos, são equivalentes, são diametralmente opostos? Sim. Até um passado ainda bem presente, a gente tinha a deficiência mental mesmo. Era caracterizada como deficiência mental. Por que esse termo mudou? E ainda a gente escuta muito deficiência mental. Esse conceito, ele é um conceito recente, ele sofreu essa alteração por dois motivos. Primeiro, pela questão que a pessoa que tem essa deficiência, seus cuidadores, familiares, professores, eles sofriam muito estigma, eram muito rotulados. A questão da deficiência mental como se fosse algo que ele seria incapaz, que ele não poderia. E na verdade, mesmo a criança apresentando uma deficiência intelectual, todos podem, se bem encaminhado, se bem orientado, todos conseguem aprender. Então, o que acontece nesse termo? Então, primeiro em relação a essa situação, da questão do estigma. E um outro ponto, que essa deficiência é inerente a ele. Porque a deficiência intelectual, ela compromete três fatores que são extremamente importantes, né? Que é o fator social, adaptativo, o fator de altos cuidados, a pessoa conseguir se monitorar. E também a questão, por exemplo, de socialização, do contexto no qual ela está inserida. Então, veja, a deficiência intelectual, você tem uma ali que a pessoa, ela é capaz de aprender, sim. Mas você precisa, então, fazer o quê? Orientar para que ela possa atingir aquilo que é possível. É possível. Nesse contexto, professora Miriam, é possível, então, falarmos em prevenção ou não? Sim, com certeza. Muito importante a gente falar em prevenção. Por quê? Quais são as causas da deficiência intelectual? A gente tem pré-natal, no momento que a criança está sendo desenvolvida. A gente tem perinatal, no momento do nascimento. E a gente também tem pós-natal, né? Então, na questão da prevenção, o que é importante? Por exemplo, as vacinas que a mãe deve tomar, a questão, por exemplo, do uso de álcool, alguns medicamentos. Então, tudo isso vai influenciar na questão de você ter uma criança que vai apresentar uma deficiência intelectual. Eu quero deixar bem claro que deficiência intelectual é diferente, por exemplo, de uma síndrome. Embora muitas síndromes têm também características de deficiência intelectual, mas no caso da deficiência intelectual propriamente dita, é possível, sim, a prevenção. Muitas vezes, tomando uma vacina, por exemplo, não estando num ambiente onde está propício. Hoje, por exemplo, a gente sabe que em 2016, houve uma alta incidência, sobretudo na região nordeste do nosso país, onde o Zika afetou muito crianças causando microcefalia. E uma das características da microcefalia é a deficiência intelectual, que poderia perfeitamente ser prevenido se a gente cuidasse das casas, né? Não deixasse evoluir o mosquito da dengue. Muito bom. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já de antemão, lhe agradeço as suas primeiras orientações. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso episódio sobre deficiência intelectual dentro da série Inclusão e Acessibilidade, esta causa também é sua. Professora Miriam, vamos agora para o universo escolar. Que orientações seriam possíveis para professores nos seus distintos níveis? Por exemplo, na educação infantil, que é o período crucial para você verificar sobre uma deficiência e também poder intervir. Porque por mais que a criança apresente uma deficiência intelectual leve, digamos assim, Se ela é bem estimulada, se ela é bem orientada, ela vai desenvolver de modo que ela vai conseguir aprender. Então, por exemplo, na educação infantil, o professor deve observar as cinco áreas do desenvolvimento, conforme a gente já frisou. Vamos lá, cinco áreas. As cinco áreas, que seria a área da linguagem, a área da socialização, a área do altos cuidados, cognição e a área motora dessa criança. Então, por exemplo, no ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto anos finais, o que a gente vai observar nessa criança que apresenta uma deficiência intelectual? Sobretudo na criança que está em processo de alfabetização. A criança deficiente intelectual, ela tem uma característica muito assim fácil de ser identificada. Por exemplo, a criança, ela oscila muito a questão da aprendizagem. Eu fui alfabetizadora durante muitos anos de crianças deficiente intelectual. Então, eu ensinava, por exemplo, algo hoje para ela e ela retia. Só que no outro dia, quando eu ia retomar, ela já não sabia mais nada. Então, a memória dessa criança, a memória presente, a memória de trabalho, a memória de longo prazo, sofre alterações, assim como na questão da atenção, da questão da percepção. Então, o que o professor tem que fazer? Trabalhar bastante materiais e atividades que possibilitam a criança a estimular a memória, a estimular a atenção. Mas isso não pode ser de maneira mecânica, né? Então, eu vou passar lá uma lista de palavras para ela memorizar, para na aula lá de tal coisa, ela saber. Não! Então, você tem que trabalhar a memória, trabalhar a atenção e percepção, utilizando recursos lúdicos que a criança, então, possa se desenvolver e aprender. Na questão, por exemplo, do ensino médio, nós temos também já experiência com várias crianças no ensino médio que, durante o processo de alfabetização, tiveram muita dificuldade. Eu, por exemplo, tive um aluno que, quando ele estava saindo já do ensino médio, ele disse assim, professora, eu achava que eu nunca ia aprender a escrever e agora, professora, eu já estou querendo até cursar um ensino superior. Então, veja, é possível. No ensino superior, eu também já tive alunos que foram alunos egressos de uma classe especial. O que era a classe especial? A classe especial era aquele aluno que tinha realmente, digamos, um laudo comprovado de uma deficiência intelectual leve. Mas ele foi bem trabalhado, ele foi bem monitorado, estimulado e ele conseguiu superar algumas dificuldades que ele tinha. Obviamente que, uma vez que apresenta uma deficiência intelectual, ela vai apresentar características ao longo do processo da vida dela. Como eu disse para você, há casos que a deficiência intelectual é leve, é severa, é moderada. Então, por exemplo, no caso da pessoa ter uma deficiência intelectual leve, ela passa meio que despercebida no trabalho, na questão social, na própria universidade. E o que acontece na universidade é quando você tem um aluno que apresenta uma característica de deficiência intelectual. Ele tem uma lentidão no processo de aprendizagem. Ele aprende, mas ele não aprende com tanta facilidade, com tanta organização como um aluno que não apresenta a deficiência intelectual. E daí o professor, ele vai ter que ter um tempo maior para esse aluno. O ritmo de aprendizagem dele é diferenciado, porque ele é mais lento para aprender. Então, o professor, a gente sabe na instituição que são muitos conteúdos, são diferentes frentes. E exige desse aluno uma capacidade de memorização, de atenção, de organização, de abstração, conceituação, que é justamente onde requer a grande dificuldade característica de um deficiente intelectual. A senhora mencionou a questão da aprendizagem em si, nos diferentes níveis, desde o infantil até o ensino superior. E mencionou também essa questão da retenção desse conhecimento. Em todas as partes envolvidas, ouvindo a senhora falar, me parece que isso começa a gerar um certo quadro de angústia. Com certeza. Do professor para com o aluno, do aluno para com o professor, dele para com os colegas, dos colegas para com ele, ou com ela. Enfim, como é que se trabalha essa questão mais emocional de todos os agentes envolvidos? É possível isso também? É. Veja, professor, não é fácil, é uma tarefa difícil para o professor, assim como é para a pessoa, para o aluno, que também apresenta essa deficiência intelectual. Porque o professor, ele se sente incapaz de atingir o objetivo dele, que é o ensino. Por outro lado, esse professor também não teve uma disciplina na formação dele, um conteúdo específico, uma formação específica para atender a grande diversidade que nós temos hoje, em termos de educação especial chegando no ensino superior. Então, o que é necessário fazer? Eu acredito que uma formação continuada para o professor também do ensino superior. Porque cada caso é um caso. Como eu disse, eu trabalhei com crianças e adolescentes de deficiência intelectual durante 10 anos. 10 anos sendo professora desse grupo de deficientes intelectuais. E cada caso é um caso diferente. Então, não tem como você fechar naquele quadradinho o deficiente intelectual, é isso, isso e isso. Não. Você tem características, sinais importantes que você vai observar em todos, mas também tem a especificidade de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada adulto. Muito bom. Professora, para encerrarmos o nosso bate-papo, essa é uma série de instrução, mas ela é também uma série de, vamos dizer assim, de inspiração. A senhora poderia nos relatar algum episódio, algum caso assim de bem-sucedido, quer dizer, em que as partes conseguiram se unir, ter uma sinergia e ter bons resultados em algum momento da sua trajetória, da sua carreira? Sim. Como eu te disse, eu já trabalhei no ensino superior com uma aluna, que ela foi egressa de classe especial e, outrora, tinha muito rótulo, por isso que mudou até mesmo o termo de deficiência mental para deficiência intelectual, né? E chamava-se também retardo mental, era mais ainda pejorativo. E a criança, o adolescente, ele tinha aquele rótulo, né? Então, para essa menina, essa moça, depois chegar no ensino superior, foi uma trajetória muito grande. Mas o que a gente observava com essa moça já? A gente observava que a família estava muito próxima, envolvida. Perfeito. A família, os professores que também trabalharam com ela, a universidade, naquela ocasião, estava engajada também no processo de inclusão e acessibilidade. Então, é um conjunto, é uma rede envolvida em favor da necessidade que aquele sujeito, que aquela pessoa necessita naquele momento. Naquele momento. Que bom. Professora, muito obrigado pela sua contribuição, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Agradeço a sua presença novamente. Este, pessoal, foi mais um episódio da nossa série Inclusão e Acessibilidade. Esta causa também é sua. Agradeço a sua audiência. Convido que compartilhe o link que você vê aqui embaixo na tela, onde é possível acessar os demais episódios, os demais temas da nossa série. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado à equipe que está nos bastidores aqui trabalhando. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho